Equipe Reggae Music, o maior sistema reggae do Brasil Quem mandou escolher a pai, eu parei não Eu tô chegando, prepara seu coração, vai! Você prepara que hoje à noite eu vou proler, vou matar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar Você prepara que hoje à noite eu vou proler, vou matar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você tá achando que eu sou chiquefe Mas chega agora e depois esquece Tu não me merece No comando total e absoluto Equipe Reggae Music, o maior sistema reggae do Brasil Equipe Reggae Music, o maior sistema reggae do Brasil Eu tô chegando, prepara seu coração, vai! Você prepara que hoje à noite eu vou proler, vou matar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você prepara que hoje à noite eu vou proler, vou matar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Essa é mais uma pedra, pro regueiro enterrado, pro comando total e absoluto Equipe Reggae Music DJ da B-Mix O DJ da sequência conquistadora Conquistadora